Vamos falar de vacinação, tá chegando a hora, hein? Eu acho que semana que vem eu vou tomar a segunda dose, eu já tô na ansiedade. Você já tomou a segunda dose? Fique atento ao calendário, ao seu cartão de vacina, pra não perder tempo. E você, adolescente, papai e mamãe, avisa aí o seu filho adolescente. Hoje é a vez de quem tem 16 anos. A imunização avança até sábado. Quando aí vai chegar a vez de quem tem 13 anos. A Etel Correia acompanhou e acompanha a vacinação e traz informações importantes. Fala aí, Etel. A fila de carros no drive-thru da vacina hoje estava bem jovem. Os adolescentes de 16 anos vieram com os pais. Estavam ansiosos pra passar de fase, ou seja, pra receber um imunizante e começar a voltar à normalidade da vida social. Eu ainda vou continuar tendo os mesmos cuidados que venho tendo, mas mesmo assim eu acho que vai ser um pouco melhor. Porque vai fazer com que eu me sinta mais segura pra sair mais, ir pra escola presencialmente. Tem outra, né, de 11 anos, que tá ansiosa também pra vacinar, mas ainda não tá na hora, né. A expectativa aí é que quando liberar, né, a gente vai trazê-la também. A Estela exibiu um sorrisão quando eu perguntei sobre a expectativa e se ela tinha medo da agulha. Medo? Que nada. Muita emoção, eu esperei muito por esse momento e eu tô muito feliz. A gente tá tão emocionada porque a gente esperou muito por esse momento. Muda totalmente, dá mais esperança, mais fé que as coisas vão melhorar, né. O Joãozito trouxe a filha, que já voltou para as atividades presenciais na escola. Ela tava tímida e não quis gravar, mas o pai falou da alegria de ver a filha iniciando o processo de imunização contra a Covid-19. É um alívio, né, a gente fica nessa expectativa com essa doença aí. Eu acho que é importante essa vacinação agora pra ela. A fila neste posto começou cedo e ninguém reclamou. Os adolescentes recebem a primeira dose da vacina da Pfizer e não precisam vir acompanhados. Pra se vacinarem, eles precisam apenas trazer a documentação, identidade e comprovante de residência em Belo Horizonte. Não ter tido Covid nos últimos 30 dias, nem ter vacinado contra outra doença nos últimos 14. Até o fim da semana serão vacinados ainda os adolescentes de 14, 15 e de 13 anos. Estes deverão vir acompanhados. Jennifer veio sozinha, curtindo a liberdade de decidir se vacinar quando tem gente que está atrasado na fila da vacinação. Demorou, mas chegou. Doeu? Nada, doeu não. O que você diria pra quem tá esperando pra vir vacinar? Gente, pra vacinar, hein, vacina salva. A estimativa da prefeitura é de imunizar 35 mil jovenzinhos da idade dela nessa fase do cronograma de vacinação. E a galera tá comparecendo em peso. Muito animada, foi um momento muito esperado, gratificante. O cronograma da semana ainda inclui, na quarta-feira, segunda dose para pessoas de 42 anos e reforço para pessoas de 76. Na quinta, dose adicional para pessoas de 70 anos ou mais, com alto grau de imunossupressão e reforço para pessoas de 75, mas que tenham recebido a segunda dose há mais de seis meses. Muito bem, olha só o número de vacinados em Minas, 14 milhões 869 mil, tá chegando em 15 milhões de vacinados. Se você ainda não se vacinou, pare da bobeira, vacina salva, toma sim a sua vacina. Agora...